O portão de ferro estava fechado, quando os criminosos passaram caminhando e observando todas as casas. Depois de 40 minutos, entraram em cena novamente. A dupla conseguiu abrir dois cadeados. Na garagem, estavam três bicicletas. Uma foi colocada na rua, outras duas foram levadas. O crime foi na madrugada da terça-feira. Flávio estava dormindo. O rapaz do apito, o guarda, circulando na moto, passou e a galera estava semi-aberta. Ele chamou a gente aqui em casa, meu filho escutou primeiro, aí entrou, nos chamou lá, já dizendo que as duas bicicletas tinham sido roubadas. Uma bicicleta estava na rua, que eles não levaram. Os cadeados foram abertos, não foram arrombados. Prejuízo de quanto? Acho que uns 5 mil. As duas bicicletas ainda não foram recuperadas. O furto foi na rua José Demer e Carneiro, no bairro do Ipicep, na zona sul do Recife. No dia 12 deste mês, outra casa da rua recebeu a visita indesejada. Um casal tirou o portão do trilho e entrou na residência. Uma bicicleta e tênis foram levados. Era o dia das crianças para o meu filho, avaliado 400 reais. E a bicicleta avaliada 1.500 reais. Foi perdida, eles levaram. A gente dorme assustado, né? A gente passa a noite levantando várias vezes. E agora, como você mesmo viu, o meu vizinho também teve as suas bicicletas furtadas. E eles abriram um cadeado, né? Com a chave mestre, no mínimo. E agora nem com cadeado a gente está protegido. A bicicleta era deste modelo. As câmeras de monitoramento não intimidam os ladrões. Os crimes foram registrados na delegacia do Ipicep, que fica a poucos metros do local das ocorrências. Os moradores, vítimas da violência, cobram mais policiamento. Depois que saiu uma guarda que tem aqui, no batalhão daqui que foi lá para o Pina, pronto, a gente ficou totalmente amecei. A madrugada a gente não tem ronda nenhuma de policiamento. E onde era o 19º agora é uma garagem para viatura. Mas que a gente está desprotegido totalmente. Antigamente a gente tinha uma proteção maior, quando o 19º estava aqui. Mas depois que saiu, a gente está entregue aos bandidos.